Um dos cumprimentos de mandado de prisão foi contra a pessoa de Paulo Henrique Vieira, morador da cidade de Sarandí e durante a madrugada estava em casa, ainda quando a polícia se viu cumprindo esse mandado de prisão foi até a residência então do Paulo, ali na Felício Turquino e acabou então dando voz de prisão mesmo e trazendo ele aqui para a delegacia. Ô Paulo, você é acusado de ter participado ou ter praticado homicídio na cidade de Sarandí em 2010, é isso mesmo? É isso mesmo. Como é que foi que aconteceu o fato no templo lá, você lembra? Ah, o cara pegou e vendeu um carro para mim, o carro era roubado e falou que o carro era certo, eu dei minha moto para ele e ele veio querer brigar comigo, me deu um tapa na minha cara e eu tirei nele. Atirou quantas vezes? Seis vezes. Ficou revoltado mesmo? Aham. E agora, como é que fica a situação? Porque você disse que é casado, pai de família aqui e agora? Ah, fazer o que, né? Agora não posso fazer mais nada, só tem pedir aí que desculpa pelo que eu fiz e já era. Fazer o que, né? Se eu fiz, né? Eu tenho que pagar pelo que eu fiz, né? Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Eu fiz, né? Eu tenho que pagar pelo que eu fiz... Eu tenho que pagar pelo que eu fiz na frente, né? Eu tenho que pagar pelo que eu fiz e nãoкивarei o caso dessa vez!